Quando o homem se arrepende das suas coisas erradas e começa a entrar na presença de Deus Deus perdoa o homem de todos os seus pecados Deus perdoa o homem de toda feitiçaria E perdoa o homem E agora começa a chamar ele de filho Deus começa a chamar de filho Aqueles que os amem, aqueles que os buscam Aqueles que choram na presença dele Ele recebe como filho Mas para isso o homem tem que se arrepender E buscar a seguir os mandamentos do Senhor E buscar a presença dele Para que o diabo não possa tocar A Bíblia diz que o diabo não toca naqueles que o temem Aqueles que temem a Deus, o diabo não pode tocar Não pode as pessoas pensarem que ele foi um super herói Graças a Deus, a palavra de Deus Está escrito que o diabo não toca, mas falam que Esse é o seu bíblia do seu irmão Esse é o seu bíblia do seu irmão Nunca aceita o que está escrito Estão presos no pecado Isso aí está sempre blasfemando Sempre está blasfemando da palavra Isso odeia quando a gente prega O mundo não quer mais saber do Jesus não Dizem Dizem Se tu és o filho de Deus Manda que essa pedra Se torne bom Ele porém respondendo Está insisto Nem está insisto Que verá o homem Mas de toda a parada que sai da rede Então o diabo se transportou A cidade santa E torneceu sobre o pináculo do peito E disse Se tu és o filho de Deus Lançem daqui a baixo Porque está insisto Que aos seus anjos Estarão a ordem ao seu peito E que está nas mãos Para que nunca atravessem Em a sua pedra Dizem o evangelho Também está insisto Não tentarás o Senhor teu Deus Irmão Francisco que já pregou Deve estar andando por aí Amém Faz o Senhor Jesus Cristo para os irmãos